Olá, meu nome é Cristiano, eu já fiz uma sessão já e como eu tinha padaria, comia bastante pão e nessa primeira sessão de semana eu não comi nada, fui até numa festinha e tal e tá, vamos ver agora né, daqui pra frente Tá melhorando né Cristiano? Tá melhorando Você é dono da padaria, comia muita massa, muito salgado, muito pães né Você fez uma sessão, você falou pra mim que não deu vontade nenhuma de comer pão na padaria a semana inteira É, não comei nada Ótimo, muito bem, obrigado